Que documento é esse? Documento baseado no artigo 142, do 136 ao 139, não tem nada de golpe, gente! Fala rapaziada do canal JR Off, e aí galera, Silas Malafaia postou um vídeo agora, contrariando toda a narrativa aí da imprensa aí, que todas elas estão metendo caceta aí, metendo pau aí em Bolsonaro aí, depois da revelação aí, do depoimento aí do general Freire, né? Só que Malafaia, como sempre, você sabe aí que é um cara que analisa bem, é um cara que fala também muito bem, e ele fez as análises aí das notícias que a imprensa está soltando aí nas mídias, e ele descobriu várias coisas aí, e segundo ele, não tem nenhum momento o general afirmando que Bolsonaro tentou o golpe não. Vamos lá ver o vídeo aí, as análises aí que Silas Malafaia fez, né? O povo abençoado do Brasil, com certeza absoluta, esse é o vídeo mais importante que eu fiz até hoje. Eu vou destruir, é essa a palavra, eu vou detonar o argumento, a narrativa bandida da imprensa que diz que Bolsonaro tentou dar golpe, e essa narrativa de minuta de golpe. Eu vou detonar eles com a própria reportagem deles, eu vou mostrar a reportagem de O Globo e da Veja, não preciso nem falar da folha que é a mesma coisa. É impressionante. Uma coisa é o depoimento do ex-comandante do exército, general Freire Gomes, outra coisa é a narrativa da imprensa. Olha, preste atenção à manchete da matéria sobre o depoimento do general à Polícia Federal. A própria manchete já começa a desmontar a narrativa deles, porque a manchete é verdadeira. Olha o que diz aí, ó. Bolsonaro apresentou a hipótese de GLE, ó, garantia da lei da ordem. Artigo 142 da Constituição. Estado de defesa está de sítio. Do artigo 136 ao 139 da Constituição brasileira. Diz ex-comandante do exército da PF. Só a manchete já detona eles. Tudo isso é Constituição e é legal. Não tem nada de golpe. O general nunca fala em golpe no seu depoimento. Então, vou mostrar partes do depoimento do general que está no Globo. Ele prestando depoimento à Polícia Federal. Preste atenção, gente. Isso é um negócio muito sério. Olha aqui. Aos investigadores, Freire Gomes disse que se recordava de ter participado de reunião no Palácio do Alvorada, após o segundo turno das eleições, em que então o presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipótese, hipótese de utilização de instrumentos jurídicos como o GLE, ó, que eu já disse o que é. Está na Constituição, Estado de Defesa, Estado de Sítio, em relação ao processo eleitoral. Onde está o golpe? Em lugar nenhum. Constituição, depoimento do general. Um outro trecho do depoimento do general sobre fala de Bolsonaro. Tá aí, vou só destacar isso aqui, ó. Restauração do Estado Democrático Direito. Jogando de forma condicional dentro das quatro linhas. Isso é da Constituição. Com base. Com base em disposição expressas da Constituição Federal de 1988. Tá aí, mano. Tá aí. Isso é fala do general, depoimento sobre o que o Bolsonaro falou. Não tem nada de golpe. Absolutamente nada. Aí, gente, tem mais. Parte do depoimento do ex-comandante do Exército, a Polícia Federal, onde ele não cita golpe. Olha, ele tá no Globo. Olha aí, ó. Tem mais essa aí, ó. No segundo encontro de Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas, o então presidente apresentou uma versão do documento com a decretação do Estado de Defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral com o objetivo de apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Onde é que existe golpe? Deixa eu te dizer uma coisa. Estado de Defesa, Estado de Sítio, o presidente tem que apresentar um monte de considerandos, submeter a seu conselho, tem que ir à aprovação do Congresso Nacional, não é um ato da sua caneta, não é só... Perfeitamente legal. Onde é que tem golpe? Então, pelo que eu tô entendendo aí, galera, o GLO, o presidente faz o pedido e todo o Congresso faz uma votação e análise do que tá acontecendo pra aí sim aprovar ou não o GLO. Não é chegar assim e o presidente dá uma canetada e o GLO acontece, não. Tem todo um aparato, mas o povo ignorante só entende o que a Globo, a CNN, coloca nos repórteres. Não é assim, não. No noticiário dele, beleza? Não é assim que acontece, mas pra entrar na mente do cidadão é bronca. Continua. Gente, isso é uma vergonha. Artigo 142, só o presidente pode convocar as Forças Armadas. Não tem golpe nenhum. Falácia total. Narrativa. Vagabunda. Fake news da imprensa. Esse documento que cita o artigo 142, o artigo do 136 ao 139, é o que eles chamam de minuta de golpe. Fake news da imprensa. Agora eu vou mostrar dentro dessa matéria a narrativa bandida da jornalista, como eu disse, um verdadeiro fake news da imprensa. Cinco vezes ela fala em golpe. Não o general, não o depoimento, é a narrativa dela. Só vou mostrar o detalhe, tá aí na matéria, ó. Primeiro, ó. Tá aí, ó. Abaixo da manchete. Olha o que ela bota aí. Ela diz assim, minuta golpista. Depois, em outro lugar, ele discutiu minuta golpista. Depois, em outro lugar da matéria, minuta golpista apreendida. Em outro lugar da matéria, viabilidade de algum decreto golpista. Em outro lugar da matéria, reuniões golpistas. É a narrativa dela, não é a fala do general em depoimento. Que vergonha! Olha o absurdo da revista Veja. Na primeira coluna, golpe confirmado. É o depoimento do general. Não tem nada de golpe. Tem artigos da Constituição. Agora, na outra coluna, eles mesmos se contradizem. Olha o que tá escrito aí. Uma parte, ó. Eles dizem o seguinte. Que Bolsonaro revelou que, àquela altura, o documento estava em estudo. E que eles seriam convocados, posteriormente, para tomarem conhecimento da evolução das discussões. Que documento é esse? Documento baseado no artigo 142, do 136 ao 139. Não tem nada de golpe. Gente, é uma narrativa bandida. Existem exceções. Mas é uma narrativa bandida por grande parte da imprensa brasileira. Não tem nada de minuta de golpe, nem Bolsonaro, o tentor da golpe. Sabe o que eu tô observando? Um verdadeiro consórcio de uma imprensa parcial que tem interesses políticos e econômicos. Junto do ditador da toga Alexandre Moraes. Juntos do presidente comunista Lula. É um consórcio. Pra tentar destruir Bolsonaro. Porque eles não têm argumentos. O plano dos caras é claro e evidente, né, mano? Não tem o que conversar. Você para pra assistir esses jornais porcos aí por cinco minutos e você não consegue enxergar nada a não ser Bolsonaro, 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 tudo querendo queimar Bolsonaro. A meta dos caras é de vida. Acho que é a meta de vida dos caras. Enquanto Lula não se for dessa vida, o careca também não se for. Se eles forem embora sem prender Bolsonaro, eles não vão pro céu, não. É a meta deles. Só vão pro céu se prenderem Bolsonaro. Ou se conseguirem emplacar um crime nele. Que até agora há mais de cinco anos que esse cara persegue ele aí e nunca conseguiu emplacar nada. Ainda não conseguiu emplacar nada que conseguia incriminar Bolsonaro. Tá complicado. E é pra tentar na caneta e com narrativas mentirosas enganar o povo brasileiro, destruir a reputação de Bolsonaro e colocar ele na cadeia. Esse que é o jogo. Tá aí, gente? Gente, o general Freire Gomes, o comandante aeronáutica, discordarem do documento é um direito. Mas eles criam narrativas e manchetes, sabe? Pra enganar o povo e induzir a opinião pública ao erro. Essa que é a verdade. Deus tenha misericórdia do Brasil e nos livre dessa gente má, perversa, injusta. Deus abençoe você e sua família. É, cara. Vimos aí. Vamos às considerações finais aí. Mas até então eu vi aí análise por análise aí de cada reportagem aí. E a falácia da turma aí da imprensa, né? Da velha imprensa podre aí tentando incriminar Bolsonaro de todo jeito. Deu pra ver aí boa parte da minuta aí. Da minuta não, né? Do depoimento aí de Gomes Freire. E até agora nada. Pelo que o Silas Malafaia citou aí, é o GLO. É um artigo que tá dentro da Constituição. Se Bolsonaro tentou ou não colocar esse GLO pra frente, não importa. Tá dentro da lei, tá dentro da Constituição. Ele foi dentro das quatro linhas. Ele foi tentar impedir. Foi dentro das quatro linhas com o artigo 142 que tá dentro da Constituição. Como o Silas Malafaia falou aí, do 137 até o 139. Que tem, sei lá, criar seu documento, levar para a ANAS em reuniões, levar para o Congresso. E aí sim convocar as Forças Armadas. Mas não tem nada demais aí. O pessoal aí, a narrativa que a grande imprensa tá levando aí é que Freire Gomes confessou que Bolsonaro tentou convocar ele junto com o Carlos Zambelli pra ter o golpe. E até agora não viu nada. O Silas Malafaia provou aí por A e por B que não teve em nenhum momento o general confessando, não. é acusando o Bolsonaro de ter tentativa de golpe, beleza? É o artigo 142, que é o tal do GLO que tá dentro da Constituição. Então vamos às considerações finais aí. É, rapaziada. Pelo que a gente viu aí, Silas Malafaia falou várias coisas aí que realmente tem tudo a ver, né? Não precisa ter mais de dois neurônios pra entender ali que o que foi dito no relatório não é o que estão postando nas mídias aí. E principalmente a grande imprensa aí que tá já acusando o Bolsonaro de todas as maneiras aí. E a gente viu aí que não é bem assim não. Houve alguns vestígios, teve coisas suspeitas que devem ser investigadas. Com certeza devem ser investigadas. E se houver razões, confirmações de que possivelmente teve o golpe de Carlos Zambelli e de quem é que seja, que seja punido com rigor da lei. Mas por enquanto não tem nada, nada que confirme não. E ficou provado que o vídeo do Galafaia aí. O que é que vocês acharam aí? Conta pra nós aí nos comentários aí, beleza? Vamos embora. Vamos embora.